Olá, nós somos as Pai Lê de São Carlos e hoje nós vamos contar um pouquinho sobre o que a gente tem feito por aqui. Meu nome é Juliana, eu sou a Ana, eu sou a Maria. São Carlos é uma cidade pequena no interior do estado de São Paulo. O Pai Lê de São Carlos foi o quarto capítulo brasileiro a ser fundado e o primeiro na região sudeste do país. Temos quase 100 membros no nosso grupo. Fundamos o capítulo em 2014, portanto... Comemoramos nosso novo aniversário! E o que nós fazemos aqui em São Carlos? Damos curso de introdução ao Pai em semanas acadêmicas, em escolas e outros eventos. Estamos sempre ajudando a difundir a linguagem Pai. Temos várias palestrantes que palestram em eventos nacionais e internacionais. Fazemos o nosso melhor para incentivar nossas membras a compartilhar seu conhecimento. Também fazemos vários encontros informais para integração, que ajudam as nossas membras a se conhecerem melhor e criarem amizades entre si. Todos os anos fazemos o processo de entrada de novas membras, onde fazemos apresentações sobre o capítulo nas universidades de São Carlos. Estamos sempre buscando novas membras para continuar renovando a nossa comunidade. E por último, temos o nosso famoso piquenique, onde recebemos nossas novas membras de braços abertos e com muita comida. Nós somos ativos nas redes sociais, então se quiserem entrar em contato conosco, o nosso e-mail é psoncarlos.com. Temos também a nossa página no Instagram e no LinkedIn, onde o nosso arroba é Pai Lede Sanka. E também temos a nossa página no Facebook. Tchau!